E aí galera, chique show, olha o matuto aqui ó, ele gosta, no meio da galinhada Ah, pensei que se eu voltei a trezeira de galinha é assura, não é assura não Olha aqueles pintinhos, como é que o tamanho que já tá, olha aí O Bolsonaro morreu né, porque as galinhas tava chocando e o Bolsonaro tava abusando desses frangos, então foi comido Olha os dois franguinhos que era meu, pintinho aqui ó que eu trouxe Melhor? Que chique Olha aqueles pintinhos ó, tava com a galinha lá o tamanho que já tá Essa doida aqui só fica no ninho ó, deve ser galinha velha Caduca, já falei pra ele A galinha velha caduca, daí ela só fica querendo chocar, aí não choca nem deschoca e fica nessa vida aí Tem uma aqui chocando ovo de codorna Bravo hein Você falou que era pescoço pelado, que pescoço pelado? Não, não é nem não Falou pra mim que era pescoço pelado Ah mas esses franguinhos ali não é filho daqueles pintinhos que tava aí não, que eles não tinham pena no pé pô Ah pescoço pelado ali ó A jacobina, ô jacobina ô jacobina ô jacobina Jacobina, você não me conhece mais jacobina? Olha que ingratidão gente Criei era dele pintinho ó, não conhece mais ó Cê tem muito que me agradecer hein jacobina, se eu fosse um cara egoísta você tava presa lá em casa ainda Ah pescoço pelado que ele falou, essa é aquela ali ó Qual? Aquela ali é pescoço pelado Mas essa aí é filha da sura Da surinha que não tinha rabo Só pela cor dela É Seu avô pensou que era dela, mas não é não Acobina A galinhada ó Ovão hein Olha Ovo macho Ovo fêmea Ovo macho Ovo fêmea e ovo macho Ai jacobina Ai jacobina Vai pintar aiada que choro de bola Ai pronto vai de cá Ah Ah E Seu bom sonar de agosto. Seu bom sonar de agosto. Ele é branco e preto né, vai ser preto com as faixas brancas. E ele é suro, ele é suro, não tem rabo, ó. Ah, esse frangão que seu vô comprou do Eliseu, é esse aqui, ó. Ele não é ródia nada, seu vô falou que era ródia, não é não. Esse aí é o caipira pesadão. Olha a zorra que eles fizeram aí. É o frango e a franga, ó. Esse aí, ó. É caipira pesadão. Aqui. eu acho que tem quase uns 20 pintinhos aqui, difícil de contar já tem uns 20, não é de uma galinha só, chocou uns que duas ou três, ele colocou em uma galinha só é isso aí galera, galinha da choro e bola essa tronchinha aqui, não tinha outra vez que eu vim aqui, acho que é meio pévinha, é meio pévinha é meio pévinha, é meio pévinha, é meio pévinha olha o senha, o senha o senha é isso aí galera, show de bola